A decisão de impedir a posse dos novos conselheiros pela justiça foi divulgada no dia 28 de fevereiro. A recomendação pela promotoria surgiu após suspeitas de irregularidades na prova. Foi determinada a suspensão para determinar que seja feita nova prova escrita, porque aquela prova escrita que foi feita em janeiro foi cópia integral de uma prova que já existia na internet. Após o posicionamento judicial, os componentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari de Baixo terão 30 dias para encaminhar o pedido da justiça. Que faríamos essa prova e os candidatos aprovados teriam que atingir a nota mínima de 5,5 pontos para poderem assumir. Segundo a promotoria, a determinação da justiça tem o objetivo de garantir a lisura do processo de escolha dos candidatos e, consequentemente, a aprovação dos novos conselheiros. Para assegurar que somente os candidatos capacitados, verdadeiramente capacitados, assumam essa função e foi determinada a realização de nova prova. A nova comissão para organizar os procedimentos de aplicação da nova prova está sendo escolhida e a data já foi definida e será realizada no dia 20 de março. O juiz determinou no processo que as atuais conselheiras permaneçam para prorrogar o mandato delas até a posse das novas conselheiras. Obrigado.